Olá vamos falar de investimentos então vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que a gente possa conhecer a sua história sua trajetória e principalmente a sua situação econômica e financeira hoje você que investe ações ou pretende investir em ações e naturalmente deve estar meio assustado aí com toda essa turbulência que a gente vai passando no mercado ao longo dessas últimas semanas e essa turbulência toda ela está relacionada não só com o ambiente interno da economia interna mas também com o ambiente externo que também acaba afetando a bolsa aqui no Brasil então nós vamos ver diversas empresas com as ações despencando e aí o fundamental o que é é saber o seguinte essa queda no valor das ações é decorrente da empresa a empresa que não está vindo bem empresa que está apresentando problemas e aí essa queda ocorre em função da empresa ou essa queda ocorre só em função da turbulência do mercado se for só em função da turbulência do mercado essa essa queda ela se recupera com o tempo então se você pegar no gráfico ao longo do tempo você vai ver que todas essas oscilações da bolsa elas acabam sendo corrigidas com o quanto é mais importante que é a empresa a empresa está bem financeiramente de endividamento e de lucratividade a empresa tem que estar bem agora o problema é quando a empresa não está bem e aí essa turbulência do mercado ela pode afetar também os negócios da empresa e fazer com que as empresas venham a ter maiores problemas do que aqueles que já estão enfrentando então por isso que o fundamental quando a gente pensa em investir em ações é saber em qual empresa que nós vamos aportar o que que essa empresa o que que ela faz de onde ela vem para onde ela vai como que ela está econômica e financeiramente e é esse objetivo aqui do canal te passar todas essas informações para você estar ciente na hora de investir saber se a empresa está bem ou se não está bem como é que está a situação da empresa e a empresa que nós vamos retratar hoje é mais uma empresa indicada que pelos nossos inscritos lá por pelo por aí em são paulo que nos mandou a sugestão dessa empresa e um prazer poder lhes atender né mas caso vocês também queiram outra empresa que a gente analisa outra empresa manda pra gente entra aqui no canal silas degraf e aproveita além da sua sugestão também já se inscreva dá o like e ative a sinetinha das notificações para estar sempre recebendo as informações das empresas que nós vamos disponibilizando aqui para vocês e empresa que será retratada hoje é a bmob mobilitec s a é uma empresa nova é uma empresa do ano de 2009 e é uma empresa que também é novata na bolsa uma empresa que abriu seu capital agora em fevereiro do ano de 2021 então é uma das estreantes na bolsa e naturalmente que a gente vai querer conhecer o que que é a bmob o que que ela faz tudo mais né mas pra gente poder conhecer essa empresa e saber o que que ela faz só pra você ter uma ideia o nome o nome naturalmente ele não é uma marca assim que você consuma que você já viu no mercado não não é nada disso a bmob ela é uma empresa que trabalha com a distribuição e monetização e venda de todos os aplicativos esses aplicativos que você baixa no seu celular né uma grande parte deles é intermediado através da bmob então bmob que faz toda essa intermediação dos aplicativos com as operadoras e acaba disponibilizando aí para vocês então sem você saber você está acessando aí a bmob dentro do seu celular dependendo do aplicativo aplicativo de jogo e outros aplicativos então você está utilizando o serviço da bmob e isso é a bmob na mais pra gente falar da bmob nós temos que falar de uma personalidade nós temos que falar do pedro santos ripper pedro santos ripper que é um cara que sempre teve toda a sua vida voltada para a tecnologia tanto é que foi presidente da cisco aqui no brasil entre os anos de 2006 2008 atuou também como diretor da oi e daí no ano de 2009 junto com mais alguns amigos empreendedores ele acabou criando a bmob a bmob mobilitec sa mas esses amigos eles já tinha uma outra empresa que vinha lá desde o ano de 2000 chamada m4u e essa m4u o que ela faz ela faz a parte da intermediação dos pagamentos ela é a ferramenta que faz os pagamentos ali é ou através dos boletos através de picos através de de outras plataformas de pagamento a m4u ela faz essa essa intermediação dos pagamentos ea m4u ela foi vendida daí na sequência para cielo né então aí o pedro continuou sozinho com a bmob e aí bmob começa a se desenvolver no ano de 2015 já começa a operar fora do brasil olha só ela foi fundada em 2009 em 2015 já começou a ir para fora do brasil tanto é que no ano de 2017 já estava presente em 47 operadoras de telefonia em 2020 países né então com apenas oito anos de existência já tinha toda essa penetração internacional e aí ela veio crescendo aos pouquinhos no ano de 2021 fez o ipo se transformou numa sociedade anônima de capital aberto e aí com essa entrada da ipo que a gente inclusive vai ver aí no balanço da empresa a entrada do recurso aonde que tá esse recurso dentro do balanço da empresa agora recentemente eles compraram duas empresas para complementar com a bmob uma delas qual é a m4u a m4u que tinha sido vendida lá atrás agora foi comprada pela bmob e qual é a importância da m4u nessa plataforma da bmob é justamente porque todas as operações que a bmob fazia ela tinha que repassar para alguém fazer intermediação dos pagamentos e agora ela vai ter a sua própria ferramenta de intermediação dos pagamentos fora isso comprou também é uma empresa chilena chamada tiaxa a tiaxa ela vai trabalhar com o nano crédito principalmente para quem tem as operações no pré-pago ali então a tia a tiaxa ela faz essa parte do que da concessão dos créditos ali então são empresas que vão complementar o que a bmob já faz hoje só para você ter uma ideia a bmob está presente em 41 países né tem 3 milhões e 200 mil assinantes próprios e aproximadamente 3 milhões de assinantes via operadoras né e está presente em todas as grandes operadoras de telefonia principalmente aqui no brasil mas para a gente saber como é que está a situação da bmob eu trouxe para vocês os balanços de 2018 2019 2020 e também no primeiro semestre de 2021 e aí através dos números a gente vai saber como está a situação da bmob então vamos aos números bem aqui estamos com as demonstrações contábeis da bmob mobiltec sa e trouxe para vocês aqui os três últimos exercícios 2018 2019 2020 e também as informações do primeiro semestre do ano de 2021 e aí com todas as informações aqui dá para a gente ter uma ideia de como que a empresa vem desenvolvendo sua atividade ao longo de todo esse período e aí consequentemente a gente também consegue enxergar a tendência para onde que a empresa está indo mas para que possamos entender as demonstrações contábeis elas são divididas aqui em dois grupos o ativo né onde o ativo ele tem aqui o ativo circulante que é chamado capital de giro são os recursos que fazem a empresa funcionar e o ativo não circulante que daí já é um capital fixo né um capital é que não é destinado a fazer dinheiro dele não é destinado a se converter em dinheiro pelo menos no curto prazo tá e aí naturalmente que a parte mais fundamental é justamente o capital de giro porque que eu digo isso porque através do capital de giro é que faz com que toda essa engrenagem que funciona então não adianta nada a empresa ter toda uma estrutura ter toda é uma instalação é para poder trabalhar se não houver recursos para poder é botar todas as as instalações e essa estrutura essas estruturas para o seu funcionamento então o capital de giro ele passa a ser a peça fundamental dentro do ativo e a empresa então no ano de 2018 tinha dentro do seu patrimônio trezentos e vinte e dois milhões de reais sendo que desses trezentos e vinte e dois milhões de reais a parte mais pesada está aqui ó no intangível que que é intangível aqui está toda a parte de marcas as patentes software enfim todos os bens que não são materiais porém tem um grande valor econômico então ele é a parte fundamental aqui da atividade da bmob e aí o capital de giro tem aqui setenta e três milhões reais o que representa vinte e dois vírgula seis por cento de toda a estrutura da empresa desse capital de giro vinte e três milhões é dinheiro dinheiro que se encaixa a banca aplicação e trinta e sete milhões e são contas a receber naturalmente que para esse tipo de atividade não existe a figura do estoque né então a parte do ativo circulante ela se concentra principalmente em caixa equivalente e nos contas a receber já plano de dois mil e dezenove a empresa tem uma pequena elevação indo para trezentos e setenta e dois milhões de reais e o capital de giro pula para cento e vinte e sete milhões com trinta e quatro vírgula dois por cento de representatividade desse capital de giro sessenta e milhões é dinheiro então olha que sai de vinte e três milhões para sessenta e um milhões de de reais em caixa caixa banco e aplicação e quarenta e nove milhões e setecentos em contas a receber indo pro ano de dois mil e vinte a empresa aumenta mais um pouco vai para quatrocentos e cinquenta e seis milhões de reais e o capital de giro vai para duzentos e vinte milhões de reais com quarenta e oito vírgula dois por cento de representatividade o volume de dinheiro em caixa pula para cento e onze milhões de reais então ele sai de vinte e três para sessenta e um para cento e onze milhões de reais num período de três anos e o contas a receber pula para noventa e três milhões de reais para o primeiro semestre de dois mil e vinte e um aí o que nós vamos ter aqui dentro nós vamos ter o IPO realizado pela empresa e aí consequentemente ela sai de quatrocentos e cinquenta e seis milhões milhões para um bilhão e sessenta e cinco então hoje o patrimônio da bmob ele fecha em um bilhão e sessenta e cinco milhões de reais oitocentos e vinte e quatro milhões de reais estão dispostos no ativo circulante no capital de giro que agora passa a ter uma representatividade de setenta e sete vírgula quatro por cento e aí encaixa a empresa passa a ter agora setecentos e nove milhões de reais então uma empresa que de um bilhão que é o seu patrimônio setecentos e nove milhões é dinheiro sessenta e seis vírgula seis por cento da empresa é dinheiro e noventa e três milhões em contas a receber que se mantém estável em relação ao dia trinta e um de dezembro tá então tá aqui o que que é como que está disposto o capital de giro da bmob agora vamos para o endividamento o endividamento que é composto aqui pelo passivo circulante dívidas de curto prazo passivo não circulante dívidas de longo prazo e fecha que o total do endividamento e aí o que sobra é o patrimônio líquido que é o que resta para a empresa o que é da própria empresa que cento e sessenta e nove milhões e a dívida de cento e cinquenta e três milhões representando quarenta e sete vírgula seis por cento de tudo que tem dentro da empresa já para o ano seguinte aí o que que acontece aqui ó a dívida ela despenca ela vai para vinte milhões de reais apenas uma empresa que tem de todo o seu patrimônio uma dívida de apenas cinco e meio por cento né desapareceram aqui as dívidas de longo prazo ficou aqui uma pequena dívida no curto prazo de dezenove milhões de reais também chama atenção aqui que a dívida maior da empresa apesar de ser pequena ainda está dentro de outras obrigações até porque a dívida maior dessa empresa não é fornecedores comprar estoque comprar mercadoria comprar matéria-prima não é nada disso então são mais os valores que ela também tem que repassar decorrente da sua atividade já para o ano de dois mil e vinte aí a dívida aumenta vai para trezentos e dois milhões e trezentos mil só que ela vai aqui no curto prazo também com outras obrigações que são dívidas decorrentes da sua própria atividade e aí a dívida ela passa a ser de sessenta e seis vírgula dois por cento já no primeiro semestre de dois mil e vinte e um ocorre o IPO e aonde que a gente observa o IPO aqui no patrimônio líquido que pula de cento e cinquenta e quatro milhões para um bilhão e quatorze milhões e a dívida despenca aqui para cinquenta milhões praticamente é uma dívida muito pequena aqui no longo prazo e uma dívida que agora passou a ser pequena no curto prazo perto do patrimônio da empresa então ela tem uma dívida total de apenas quatro vírgula oito por cento então pode se dizer que é uma empresa que não tem dívidas né e vamos agora ver os resultados que a bmob é realiza ao longo de cada exercício em dois mil e dezoito faturava cento e quarenta e dois milhões em dois mil e dezenove cento e cinquenta e quatro milhões em dois mil e vinte foi para cento e setenta e vinte e quatro milhões então dá para se observar que é um crescimento de faturamento é devagar e contínuo né e já no primeiro semestre de dois mil e vinte e um cento e vinte e quatro milhões projetando para o ano de dois mil e vinte e um o faturamento em torno de duzentos e cinquenta milhões então esse ano aqui a expectativa é que o faturamento da empresa é seja bem maior do que nos anos anteriores e os resultados da empresa mais importante do que faturar é quanto a empresa ganha e aí no ano de dois mil e dezoito teve um lucro de oitenta e nove milhões em dois mil e dezenove se lucro cai para trinta e seis milhões se mantém estável em trinta e cinco milhões no ano de dois mil e vinte e agora nos seis primeiros meses do ano já acumula um lucro de trinta e um milhões novecentos e sessenta e cinco mil também projetando um lucro lucro para esse ano em torno de sessenta e três milhões de reais né é o que está sendo projetado aqui de lucro para companhia ao longo do segundo semestre do ano de dois mil e vinte e um fechando então o ano de dois mil e vinte e um com sessenta e três milhões de lucro então tá aqui agora você já conhece o que é a da empresa então já podemos ver aqui financeiramente sem problema nenhum muito dinheiro em caixa muito dinheiro em caixa dinheiro esse que naturalmente vai ser usado para novas aquisições para operações que venham a dar sinergia ainda mais para bmob endividamento baixíssimo apenas quatro vírgula oito por cento uma empresa que vem com seu faturamento crescendo gradativamente e uma empresa que ela vem mantendo um lucro ao longo de toda a sua existência então tá aí conhecido os números da bmob tá então mais uma empresa analisada bmob mobilitec sa que naturalmente é uma empresa que ela não é conhecida ela não tem o produto dela é conhecido né é o produto dela acaba escondidinha ali dentro do celular você faz diversas operações dentro do celular e muitas vezes essas operações está fazendo através da bmob né mas é uma empresa que tem muita tecnologia envolvida e o que chama atenção por ser uma empresa nova de 2009 para cá são praticamente 12 anos de existência todo o crescimento que essa empresa teve ao longo de 12 anos e aí naturalmente que quando a gente fala de empresas que crescem é nossa torcida para que as nossas empresas elas vão cada vez melhor porque para você que é investidor para você que é acionista ao investir o que que a gente espera que a empresa cresça e você tenha retorno dos seus investimentos e a empresa crescendo ela está gerando emprego gerando renda gerando desenvolvimento que é bom para todo mundo né então na hora de você escolher uma empresa vai lá estude um pouquinho da história da empresa analise como que está a sua situação financeira como que está seu nível de endividamento e principalmente se a empresa é lucrativa ou não né e para daí você conseguir consequentemente tomar suas decisões de forma muito consciente dito isso bons investimentos para vocês e aí eu 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 eu